O Nasa agora planeja contratar reforços e nada de maré baixa não, o Princesa do Solimões está com a confiança inabalável e promete acabar com a invencibilidade da Chapecoense no jogo de volta. É hora do nosso giro esportivo. Do reencontro do técnico Jordi Klopp com a torcida do Borussia Dortmund, agora pelo Liverpool não houve vencedor. No estádio Signal Iduna Park, o empate por 1x1 deixa o time visitante em vantagem nas quartas de final da Liga da Europa, pois pode se classificar com um 0x0. O Palmeiras oficializou ontem a contratação do atacante Roger Guedes, que estava no Cricioma. O jogador de 19 anos assinou por cinco temporadas até abril de 2021 e já treinou com os jogadores que não viajaram para a Argentina, onde a equipe empatou em 3x3 com o Rosário Central. Embora tenha sido complicado na Copa do Brasil, ao perder de 2x1 para a Chapecoense na última quarta-feira, o Princesa do Solimões não teve a confiança abalada. O técnico da equipe, Zé Marco, garantiu que o Tubarão tem condições de chegar forte na partida de volta e quebrar a invencibilidade do rival catarinense. O lateral esquerdo Jorge está de volta aos treinos do Flamengo. O jogador participou normalmente da atividade de ontem, indicando que não deve ser problema para o duelo contra o Boa Vista neste sábado, em volta redonda no Rio de Janeiro, pela sexta rodada da Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca. O Iranduba da Amazônia enfrenta na próxima quarta-feira, dia 13, o São José de São Paulo, às 8 da noite na Arena da Amazônia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. E os ingressos para o jogo começam a ser vendidos hoje. Para a primeira leva de 3 mil ingressos, o clube vai fazer uma super promoção para esta sexta e sábado. O bilhete vai ter preço único de 5 reais. Após esses dias, os tickets para a partida estarão à venda no valor de 10 reais. Então vamos lá prestigiar as meninas do nosso futebol amazonense. O Brasil é um dos países onde se menos tem o hábito da leitura, mas para quem tem costume, o contato com o livro é muito além dos estudos, vira quase um vício. A dona de uma confeitaria de Manaus, por exemplo, resolveu juntar o útil ao agradável e fazer um clube do livro, onde clientes e amigos se reúnem para se deliciar com os doces e páginas da literatura. Eu fui lá conferir. Quantos livros você leu no ano passado? E agora, em 2016? Eu sou acadêmica e eu quase não leio, assim, livros, livros, sim, apostilas, coisas de aula mesmo. Só um. E esse ano você já leu algum livro? Nenhum. Não, eu não gosto de ler. Eu só gosto de fazer crochê. É, a população brasileira não tem mesmo o hábito de ler. Segundo a terceira edição da pesquisa Relatos da Leitura no Brasil, nós brasileiros lemos apenas quatro livros por ano e só terminamos a leitura de 2,1 desses. Os dados mostram também que apenas metade da população é considerada a leitura. Mas por que será que lemos tão pouco por aqui? Existem várias respostas para isso. É a cultura escolar, o incentivo à leitura, as políticas de promoção à leitura e, ao mesmo tempo, a divisão de responsabilidades entre estados, municípios e a federação. Quando todas essas propostas e políticas se juntam, nós não temos necessariamente um resultado positivo. Elas são de longo alcance e são demoradas também. Infelizmente, além de todos esses poréns, ainda de acordo com especialistas, a dificuldade na leitura no Brasil está ligada ao processo de alfabetização tardio e pela própria cultura do povo, que é mais oral do que textual. Logo, saímos atrasados em relação a outros países, como na Europa, onde o livro sempre desempenhou um papel importante. Mas existem, sim, brasileiros que veem nos livros algo mágico. Ou até doce, como a empresária Karine Michetti, que tem uma confeitaria em Manaus e resolveu unir dentro do negócio suas duas paixões, criando um clube do livro. A ideia é reunir pessoas que têm esse mesmo hábito, esse mesmo vício, esse mesmo encanto, qual seja o termo certo para ser usado, para a gente discutir um pouco umas obras que vão ser escolhidas mensalmente, né? E também aproveitar para comer uns docinhos, conversar e um momento para confraternizar mesmo. E, de repente, criar mais laços e mais... E os clientes aprovaram a ideia. Eu acho maravilhoso, porque a gente se sente muito solitária, né? As pessoas que gostam de ler acabam ficando muito solitárias. Não tem muita gente para quem conversar, discutir sobre o livro. Hoje já existe um pouco disso nas redes sociais, né? Que as amantes dos livros todas ficam conversando, trocando ideias, dando dicas sobre o livro. Mas fazer isso pessoalmente comendo doce, então, é melhor ainda, né? E um livro é muito rico. Por mais, assim, que as adaptações estejam ficando cada vez melhores, né? Não é a mesma coisa você ver um filme e você ler um livro. Não é a mesma coisa de vocabulário, não é a mesma coisa que vai te ajudar numa escrita. Então, a geração de hoje precisa, assim, criar esse hábito mesmo. Entendo por literatura não um corpo ou uma sequência de obras. Nem mesmo um setor de comércio ou de ensino. Mas o grafo complexo das pegadas de uma prática, a prática de escrever. Nela aviso, portanto, essencialmente o texto, isto é, o tecido dos significantes que constitui a obra. Porque o texto é o próprio aflorar da língua. E continuamos a falar em literatura. Mas, dessa vez, para crianças, pois elas sempre surgem com perguntas como Por que os animais de um zoológico parecem estar sempre tristes? E foi para responder questões como essa que a jornalista Liege Albuquerque resolveu escrever um livro José e o Mistério dos Bichos da Amazônia. E ela está aqui conosco para falar um pouco mais sobre a obra. Boa tarde, seja bem-vinda, Liege. Obrigada, boa tarde. Liege, a história conta um pouco da infância do José. Quem é esse José? O que a obra quer trazer para as crianças? Então, José é um pouco de mim, que morei um pouquinho, dois anos no interior do Amazonas, em Irunepé. E adorava aquele cenário. Morei na infância, então foi uma infância extremamente bem aproveitada, pulando no Igarapé, subindo em árvore, indo para a escola de bicicleta. Isso me marcou muito, até porque não foi durante toda a infância. Depois você vai para a cidade grande e é tudo muito diferente. Então, quando eu cresci, saí, fui da nossa selva para a Selva de Pedra, fiquei um tempo em São Paulo, e eu sempre quis escrever alguma coisa sobre a floresta. Eu só não sabia que ia ser para criança. Aí eu tive a minha filha e ela começou a me inspirar. Eu escrevi o primeiro livro e escrevi esse segundo unindo as duas coisas, infantil e a floresta. Muito legal. Então, a sua filha foi a real inspiração para escrever e trazer um pouco da sua própria infância também. Isso, exatamente. E hoje em dia, que é uma coisa muito perdida, infelizmente, pelas crianças, até esse contato. Mas, principalmente, apesar da gente morar aqui na Amazônia, a gente não tem muito esse contato com a floresta em si, né? É realmente muito perdido. Onde que o leitor pode obter o livro, Liege? Ele está venda no site da Polen, né? Que é o polen.com.br, está venda na Saraiva, aqui em Manaus, na Leia, que fica no Amazonas Shopping. Fácil de encontrar. E qual a diferença entre escrever, Liege, um livro para o público adulto e para o público infantil? Porque, realmente, é como você falou, né? A Liege é uma jornalista que todo mundo conhece, né? Muito conhecida por suas obras também no jornalismo, mas ter esse contato com o público infantil que é muito diferente do que a gente realmente vive no nosso dia a dia, né? É, então, se não tivesse essa minha filha maravilhosa, eu acho que eu nunca teria escrito para crianças. Porque eu acho que eu comecei a pensar no universo infantil quando eu tive filho mesmo, né? E eu sempre trabalhei com hard news, né? Com política, economia, cidades, foi o mais leve que eu fiz. Então, o escrever para criança, eu acho que é mais difícil do que para adulto. Eu estou, inclusive, escrevendo há um tempão um livro para adulto e não consigo terminar por falta de tempo. Só que por que eu digo que é mais difícil do que para adulto? Porque a gente, quando vai ser comprado, na verdade, você vai passar por dois crivos. Primeiro do pai da criança, que não é a criança que compra, e depois pela criança, né? Então, ele tem que agradar o pai na hora que ele vai escolher para o filho e depois tem que agradar a criança na linguagem, né? Então, o escrever para criança, para mim, não tem que ser tati-bitati. Acho que a gente tem que escrever, não também como mini-adulto, mas que a criança compreenda, né? Que fale do dia a dia dela, que seja uma coisa sobre ela, que ela se sinta dentro do livro também. Então, isso é importante, né? O adulto é mais abstrato até para a gente escrever para ele. Para a criança, tem que entrar naquele mundinho e tem que conquistar o pai da criança antes para comprar o livro. É verdade. Agora, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como foi a participação do Carlinhos Miller, com quem você já, inclusive, trabalhou lá nos tempos do jornal O Estado de São Paulo. Então, na verdade, quando eu escrevi esse livro, aí quem começou a ilustrar foi uma amiga minha, a Wilza Freire, né? E a Wilza estava me enrolando, né? Porque ela trabalha muito, ela assessora da Uninorte. Aí, eu convidei o Carlinhos Miller, né? Que é meu amigo e que foi ilustrador do Estadão e hoje faz ilustrações para livros infantis, é artista plástico, muito premiado. Então, eu convidei o Carlinhos e ele imediatamente topou, né? E lá, a Pollen, que é a Lisandra, né? Nossa editora, já fez o acerto com ele e ele fez. Só que, assim, a Wilza agora está fazendo a ilustração para o meu novo livro, que é um livro que eu já escrevi de política para crianças e, dessa vez, ela não escapa. Ela já está quase terminando as ilustrações. Aí, esse daí a gente quer mostrar também porque, realmente, é muito interessante. Porque, como você falar de política com crianças? Mas, hoje em dia, as crianças, elas estão muito além, né, Eliege? Muito mais do que a gente, né? Justamente. É aquela coisa que a gente se comparar, né? Na minha época de criança, eu, na idade da Catarina, tipo, não estava, voava, né? Não sabia nem que eu realmente existia, praticamente. E, hoje em dia, não. Elas têm, né? E elas participam, gostam dessa participação, realmente, né, Eliege? Ah, sim. Então, assim, é um livro para ensinar o básico da política para a criança, né? E, assim, vai ter muito adulto curioso também, que não sabe o básico e vai lá, vou comprar só para dar uma olhada. E as crianças, elas fazem uma política diariamente com a gente, na verdade, né? Elas, para conquistar o professor, para conquistar os colegas, né? Nas historinhas do dia a dia. Em casa, elas fazem política com a gente, a gente com elas, né? Então, é trazer. Agora, além disso tudo, um pouco antes de eu escrever esse livro, não estava essa crise toda política que a gente está passando agora. Então, eu incluí um capítulo sobre tolerância, né? Sobre a gente respeitar a opinião do outro, né? Respeitar o voto do outro. Porque, além dessa política do dia a dia, que não é aquela política partidária que a gente faz, no dia a dia das crianças dessa geração, está essa crise política, né? Os pais passam dentro de casa o que está rolando, né? A criança acaba assimilando o voto, né? Ah, é Aécio, é Dilma, que é o voto do pai e da mãe, né? E elas não entendem direito o que é isso. Mas o importante é que eu acho que as crianças têm que entender o que é respeitar o voto do outro. Aí eu incluí esse último capítulo sobre isso. Legal, a gente vai querer mostrar. Agora, eu queria que você falasse também para a gente um pouquinho sobre esse mercado de livros. Você acha que ainda existe essa dificuldade no mercado da literatura? Olha, eu acho que sempre vai ter dificuldade, né? Não é uma coisa fácil você editar e tal. O meu primeiro livro foi pela Valê, com a editora de Manaus. O segundo foi pela Pólen, com a editora de São Paulo. E esse terceiro, por uma decisão minha e da Wilza, nós vamos publicar só na internet. Vai ser só o e-book, né? Ele barateia muito, né? Porque não tem o papel. E a gente acha que vai alcançar muita gente, porque fica muito barato, né? E é fácil de você ler no celular, é fácil de você ler no iPad, é fácil de você ler no laptop. Então, vai alcançar bastante gente, que é essa a nossa intenção, né? De alcançar muita gente. Foi uma decisão nossa. Então, eu acho que dificuldade sempre vai ter, mas eu acho que essas autopublicações possíveis hoje fazem com que você possa ter mais coragem para lançar, né? E como tem sido, assim, a repercussão com as crianças, né? Acho que você tem aí, principalmente, porque você ainda tem a Catarina, que está aí nessa idade realmente de estar querendo descobrir esse universo, principalmente esse contato com o livro, que eu acho que é muito importante a gente incutir desde mesmo de criança, que se não mais velho não consegue ter, né? Essa educação literária. Como é que você vê essa repercussão, principalmente do seu livro com as crianças? Ah, eu acho que essas crianças que estão aí, embora elas tenham essa tecnologia toda na mão, elas ainda se interessam muito por literatura, né? Elas viajam na literatura, elas já imaginam o livro se mexendo, assim. É uma coisa impressionante, tá? Assim, mas o que você falou é interessante. Se não for agora, não vai ser mais tarde. Eu vejo alunos meus da faculdade de jornalismo que se atrevem a dizer que não gostam de ler, né? Porque eu acho deprimente o jornalista falar isso, né? Então, eu tento falar para eles, assim, eu lamento, porque o que aconteceu foi na infância de vocês, porque é na infância que a gente tem que acostumar, não é tão fácil, né? É difícil a criança que, naturalmente, vai, antes de dormir, vai ler, em vez de querer ver a televisão, né? Ou brincar no iPad. Mas se não for a gente, os pais, né? Tentando, ah, não, televisão não, vamos ler um pouquinho, vamos ler um pouquinho, aí não tem como elas terem esse contato. É verdade. Olha, então, tá aqui o livro, José e o Mistério dos Bichos da Amazônia, se você quiser adquirir. A Liege já passou aí como adquirir o livro, né? E desde já, muito obrigada, Liege. Olha aqui, a gente vai mostrar mais uma vez, para você ver e conseguir adquirir lá, saber. A gente agradece e a gente espera aí o próximo livro, para a gente também vir mostrar aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, Liege. E logo mais, tem o mundo das celebridades. E você, já tem programação para curtir o fim de semana? Não? Então não sai daí, que a nossa agenda cultural está agradando todos os públicos. Seu Volto Já!